Olá, meus amores, meu nome é Regiane, meu canal é Adoradores do Tarô Cigana Maria Rosa. Vamos lá, meus amores, vamos lá xeretar a casa de noca hoje, vamos lá fazer um raio-x da vida do rival, tá? Do Zé Bostinha e da Catreva e do Ser e a Ser de Luz de vocês. Vamos lá saber como é que ficou esse final de semana, meus amores. Toda segunda-feira era até bom a gente entrar com esse tema, né? Pra gente saber como é que tá. A gente tá vendo que pelos vídeos anteriores as coisas não estão indo muito boas, né? Vamos lá, meus amores, montinho 1 com vovó cigana, diamante vermelho, montinho 2 com Santa Sara Cali, montinho do diamante dourado. Eita, lele, já comecei a tropeçar nas palavras. Vamos lá, meus amores, vocês sabem que são muitas energias, tá? O que vocês, o que couber na historinha de vocês, vocês guardam, o que não couber vocês deixam pra espiritualidade ou então pro amiguinho ou amiguinha do lado, tá? Vamos lá, meus amores. Se inscrevam no meu canal, apertam o sininho de notificação, deixem um gostei pra mim, meus amores. E compartilhem esse vídeo com outras pessoas que estiverem precisando, grupos do WhatsApp, Instagram, Telegram. Vamos aí, meus amores, ajudar o crescimento do canal. Minhas consultas ainda continuam R$ 80, tá? É só vocês me chamarem pelo WhatsApp e marcar dia e horário. A superchat ainda continua, uma pergunta R$ 20 também, meus amores, tá? Só vocês me chamarem pelo WhatsApp. Vamos lá? Eita, lele, vamos lá saber? Escolho um montinho de vocês, tá? Se quiserem dar uma pausa, vocês pausam, que eu já vou começar com o diamante vermelho, meus amores. Vamos lá? Opa, tchau, riô. Vamos ver o que tá acontecendo lá, meus amores? Vocês não sabem de nada, vocês estão bloqueados, bloqueados. Não sabem o que tá acontecendo lá. Vamos lá, meus amores. Opa, tchau, riô. Salve meu povo cigano, salve meu povo da boa-fé. Peço licença agora, o anjo da guarda de todos os meus inscritos e não inscritos, para um direcionamento e uma palavra. Peço licença também às minhas guardiãs, Maria Navalha e Maria Rosa, para um direcionamento, toda a igreja cigana e todas as entidades que estiverem aqui, para um direcionamento, uma palavra, que eu veja a verdade e só fale a verdade. Opa, tchau, riô. Salve meu povo cigano, salve meu povo da boa-fé. Meus amores, eu vou te dar duas energias aqui, tá? Uma para o ser de luz de vocês e outra para o Zé Bostinha e a cara de tamanco, tá? A gente vai ver o que está acontecendo lá. O que aconteceu esse final de semana lá, que vocês não estão sabendo. Nem eu, né? Vamos ver o que o baralho fala aqui. Salve, salve, salve. Vamos lá. A gente também vai ver se tem vucu-vucu, tá, meus amores? Se está tendo alguma coisa, né? Que pelo jeito que os jabutis estão no sarcófago, né, meus amores? Está difícil de ter alguma coisa aqui, né? Mas vamos lá. Salve, salve, salve. Vamos, vovó cigana. Vamos ver, meus amores. Bora lá. Salve meu povo cigano, salve vovó cigana, salve meu povo da boa-fé. Vamos ver o que aconteceu esse final de semana lá, meus amores. Até eu quero saber, né? Vamos saber? Opa, tchau, oriô. Salve meu povo cigano, salve meu povo da boa-fé. Boa sorte, boa leitura para vocês. Vamos lá ver o ser de luz de vocês, a energia que se empiastra, se empiastra, tá? Vamos lá. E o sonho. E uma pessoa que está na ilusão, né? Olha aqui, uma pessoa iludida, tá? Iludida com a vida que está levando agora. Mas também não esquece o passado, né, meus amores? É uma pessoa que ainda sonha com vocês, tá? Olha aqui, ó. A pessoa olhando para o passado, ó. Não está nem olhando para frente, está olhando para trás, né, meus amores? Está sonhando aqui, ó. Tá, ó. Está ali sonhando, está triste, está melancólico, tá? Pode também, meus amores. Está agora arrependido porque sabe que perdeu vocês, tá? Porque muitos aí já arrumaram outras pessoas, né? Vocês seguiram a vida e deixaram essa pessoa para trás, tá? Essa pessoa está ali pensando no que perdeu, tá? O sonho que ela tem ainda de construir uma vida, tá? Mas está construindo uma vida com uma pessoa que não quer. Foi uma ilusão, tá, meus amores? Aqui é uma pessoa iludida. Eita, lelê. Vamos ver a energia dela? Ah, olha a energia da cara de tamanco do Zé Bostinha aqui, meus amores. Dá uma olhada. Possibilidades, né? Está querendo voar para outro lado, né, meus amores? Está querendo ter outras possibilidades na vida, tá? Outros amores, um futuro promissor, tá? Essa daqui está dando linha na pipa já, tá, meus amores? Está ali, querendo enfiar o garfinho na bundinha do Zé Bostinha ou da cara de tamanco, porque só pode aqui, ó. Está procurando outras coisas fora de casa. Vamos falar se tem traição aqui? Trem, tá? Já vou falando para vocês que tem, sim. Vamos lá, meus amores? Eita, lelê. Quatro de ouros. Olha aqui, ó. Seis de copas. Olha as outras oportunidades aqui, ó, tá? E oito de espadas, tá? Meus amores, está bem lá? Não está. Já estou avisando para vocês lá, tá? Lá o ser de luz trai pensando num passado, tá? Que teve, tá? E a cara de tamanco aqui, Zé Bostinha, tendo outros casos, tendo outros contatos, outros contatinhos. Tem traição? Tem. Tem muitas possibilidades aqui, mas tem traição aqui também, tá? Estão se dividindo os dois ali. Agora, vocês vêm falar para mim se tem amor aqui, numas cartas dessas? Não tem. Não tem como ter amor, tá? Não tem. Vamos lá? A casa. Olha quem saiu aqui. Plena segunda-feira, comecei a semana bem, né? O urso, começou aí bem. O chicote, a chave, os jardins, eita! A cruz, o cão e a montanha. Bom, meus amores, aqui a gente já sabe com quem a gente está lidando, né? Mas uma coisa eu falo para vocês, tá? Aqui, o ser de luz de vocês podem ter aspecto narcisista, mas ela também tem, viu? A rival, Zé Bostinha, também tem aqui. Os dois se batem de frente aqui, meus amores. Tem traição? Tem, meus amores. Tem traição dos dois lados aqui, tá? Os dois têm aspectos de narcisista. Vivem bem? Não vivem. Olha aqui, ó. Não vivem. A casa, para mim, me remete à pessoa dentro, tá? Um sofrimento, uma tristeza, um relacionamento que não está indo bem. Um relacionamento cheio de obstáculos, tá? E aqui também, meus amores, está me remetendo aqui à justiça espiritual também, tá? Aqui também, quando saem as montanhas para mim, me parece aqui uma justiça espiritual também. Além de obstáculos na vida deles, tá? Contenda, briga, tá, meus amores? E aqui também me remete magia, tá? Se essa catreva e esse Zé Bostinha fez magia para pegar o ser de luz de vocês, a vida também não está boa lá, porque está sendo cobrado do espiritual também, tá? Estão em briga, estão em guerra. Os dois se batem de frente, tá? Eles sabem, os dois sabem que precisa arrumar uma solução para isso, tá? E aqui, meus amores, o jardim, o que me remete aqui, internet com tatinhos, né? Me remete traição aqui, meus amores, dos dois, tá? Os dois se traem aqui. Eu não sei o que estão fazendo juntos, né, meus amores? Porque aqui, tá? Nessas possibilidades aqui dela, tá? Tendo outros casos, tendo outras pessoas, tem vucu-vucu aqui? Não me parece vucu-vucu aqui, nem vucu-vucu aqui tem, meus amores, tá? Porque eles estão se batendo muito de frente, estão brigando muito, olha o chicote aqui. Tá uma energia pesada lá, meus amores, pesada, pesada, tá? E o ser de luz, naquela angústia, numa tristeza, tá? As vidas não estão indo pra frente, as coisas não estão acontecendo. Por quê? Porque é uma pessoa orgulhosa, né? Os dois são orgulhosos, os dois têm atitudes imaturas, os dois brigam direto, os dois têm contenda direto, tá? Não tá nada bem lá e não ficou bem esse final de semana. Procuram ajuda, sim, procuram ajuda do espiritual, porque vocês sabem que o cão, pra mim, é uma parte espiritual, é o amigo, tá? E outra, meus amores, o ser de luz é ser de luz de vocês e stalkeia vocês. Como, tá, o Zé Bostinha e a cara de tamanco também stalkeia vocês, tá? Também stalkeia vocês aqui, tá? Então, tem um stalkeamento aqui dos dois na vida de vocês aí, pra saber como é que vocês estão. Por que será, né? Por que será, meus amores? Eita, Lele! É, que trocou o certo pelo incerto, né, meus amores? Olha aí o que que deu, ó. Não deu nada certo, né, meus amores? O que que aconteceu? Tá acontecendo isso, ó. Briga, contenda, os dois se pegando. Quando eu falei esse final de semana, que tava tendo tiro, porrada e bomba, olha aqui, ó, confirmou, confirmou, tá? E os dois aqui são narcisistas, não tem como não falar que não são. Tá, meus amores? Olha, vamos ver o que Rosa Caveira vai falar aqui. Vamos lá? Salve, moça bonita! Exu é mojubá, pombogira saravá. Salve, meus guardiões, que também estão aqui. Salve, salve! Vamos lá, meus amores? Olha aqui, o que que eu falei com uma pessoa magiada, ó. Rosa Caveira só tá confirmando aqui, ó. Notícias distantes por caminhos distantes, tá? Vocês vão saber disso daqui, meus amores. Vocês vão ficar sabendo disso, tá? Ó. Embaraços de dificuldades no casamento. Olha aqui, ó. Tá bem lá? Só falem pra mim se tá bem. Claro que não, né, meus amores? Não tá nada bem lá. Eita! Passado amor perdido, magia e feitiço. Eu espero que não sejam vocês que estejam fazendo magia, né? Pro ser de luz ali se separar da rival. Se forem vocês que tá fazendo magia, meus amores, tá dando certo o negócio, viu? Porque só tem briga lá, tá? Mas é uma pessoa que vai voltar pra vocês, se voltar, meus amores, tá? Porque o negócio tá feio lá. Vai voltar magiado. Além de vocês terem feito magia pra ele, a rival também fez. O Zé Bostinha também fez. Então, vocês imaginem quantos obsessores essa pessoa tá nas costas, tá? Quantos, quantas magias essa pessoa tá nas costas dela, tá? Além de já ter aspecto de narcisista, os dois, que já são magiados por obsessores. Imagina como essas pessoas vão voltar, meus amores. Se vocês quiserem, é claro. Exu, gato preto, os sentidos. Olha aqui, ó. Não tem mais lá, né? Não tem mais sentimento lá, tá? Não tem mais sentimento. E o ser de luz tá pensando nisso, tá? O ser de luz já tá pensando, como tá pensando em vocês. Tá sonhando em voltar pra vocês. Isso sim, tá? Mas aí vamos ver se vocês vão querer, né, meus amores? Porque aqui vai ter que trabalhar muito pra tirar magia aqui, hein? Eita, Lele. Montinho, um do diamante vermelho respondido. Vamos lá? Caiu de paraquedas aqui. A espiritualidade tem um recado pra te falar. Vamos lá? Como tá lá na casa da Rival e do Rival com o ser e a ser de luz de vocês. Eita, Lele. Vamos saber? Ô, tchau, Oriô. Se inscrevam no meu canal. Aperte o sininho de notificação. E deixe um gostei aí pra mim, meus amores. Salve, salve, salve. Vamos pegar a energia dele? Me sigam no Instagram, arroba adoradores ponto tarô. Vamos lá, meus amores? Ô, tchau, Oriô. Salve meu povo cigano. Salve meu povo da boa fé. Ei, Nele. Pense nele, pense nele. Vamos trabalhar a lei da atração, meus amores. Vamos lá? Vamos tirar a energia do ser de luz e da Rival e do Zé Bostinha. Vamos saber o que tá acontecendo lá. Vocês não tão sabendo de nada, mas as cartas vêm aqui e falam. Pode tá lá, meus amores, colocando na internet que tá feliz. Fotinhos maravilhosas, né? Amor pra lá, amor pra cá. Mas a gente tá vendo que as coisas não tão muito bem nos sentimentos aqui, né? Aqui não está muito bem a coisa. Vamos lá saber? Eita, Lele, hein? Bora lá, meus amores? Aqui. Olha eu já me confundindo com as cartas. Salve Santa Saracali. Salve meu povo cigano. Salve toda a Grégora cigana. Opa, tchau, Oriô. Salve, salve, salve. Vamos lá? Vamos lá? Eu não sei quantas cartas eu coloquei ali. Vou colocar três aqui. Eu tô... Agora me confundi toda com as cartas. Eita! As meninas começam a me falar as coisas aqui. Eu fico toda embananada. Vamos lá, meus amores. Opa, tchau, Oriô. Salve, salve, salve. Vocês estão enxergando? Estão. Vou achar mais pra cá. Vamos saber? Boa sorte, boa leitura pra vocês. Montinho dourado. Do diamante dourado. Eita! Olha aqui. Olha o adiamento. Meus amores, tudo que tá saindo aqui nas cartas... Deu nos finais de semana, né? Do ser a ser de luz de vocês. Olha aqui a múmia paralítica. Tá? Olha aqui o jabuti, que não quer fazer nada. Tá lá, só adiando. Sabe que tem que resolver as coisas, mas não quer resolver. Tá? Não sei o que tá esperando pra ter atitude. Não sei, meus amores. Não sei. Mas aqui me mostra um adiamento. Me mostra que também não tá muito bem as coisas. Porque ele tá adiando. Por que que tá adiando? Se tá adiando, não tá querendo ter atitudes, alguma coisa tem, né? Vamos ver ela? Zé Bostinha. Olha aqui. E a treva. A cara de tamanco. Olha lá. Uma pessoa sozinha. Tá, meus amores? Uma pessoa sozinha, na solitude. Meus amores, não sei não. Mas vamos esperar ver o resto das cartas aqui. Porque tá me mostrando aqui que eles não tão junto não, hein? Vamos ver aqui. Porque ela tá muito sozinha. Sozinho, tá? O Zé Bostinha e a cara de tamanco. Aconteceu alguma coisa aqui pra essa pessoa se fechar desse jeito? Ficar na solitude, na solidão. Alguma coisa tem, né? Vamos saber? As de espadas. Pessoa mental. Cinco de ouros. E oito de copas. Meus amores, aqui é uma pessoa que tá querendo largar tudo e ir embora, né? Uma pessoa que tá querendo viver a vida, tá? Deixando tudo pra trás aqui, tá? Meus amores. Tá muito mental aqui. Eu tô falando do ser, a ser de luz de vocês, tá? Meus amores. Aqui ele tá muito no mental, tá? Aqui eu não tô vendo amor não, meus amores. Tá? Eu tô vendo uma pessoa muito mental, tá? Numa posição de querer ir embora, de querer deixar tudo pra trás, sabe? E seguir a vida. Aqui tá me mostrando isso. Vamos lá ver o resto? O caixão. O que que eu falei de querer seguir a vida de um recomeço? Olha. Ah! Eita, Lele. Essas meninas quando falam, é incrível, né? Meus amores, essa pessoa aqui não está com o rival, viu? Cara de tamanco. Já tô avisando vocês, tá? Aqui teve corte. Pode ter sido esse final de semana mesmo. Olha aqui. A lua. Ah! As cartas. Vocês, meus amores. Homem ou mulher, não importa o gênero. Ele, do lado de vocês aqui, ó. Tá? A casa. A torre. Tô falando que tá me perseguindo hoje. Tô falando. Eita, Lele. Nas duas jogadas saiu o urso, meus amores. Bom, vamos lá. Não está mais com o rival aqui, tá? Estão separados. Simplesmente essa pessoa quer colocar um ponto final e seguir a vida. Tá, meus amores? Uma pessoa que tá procurando um recomeço, tá? Uma pessoa que tá totalmente desestabilizada, tá? Aqui a gente nem vai falar muito da rival, meus amores. Porque aqui, da rival e do rival, porque a gente já... Aqui já não interessa mais pra gente, tá? Porque aqui já teve corte, ele já se separou de rival aqui, tá? Aqui teve separação de Zé Bostinho e cara de tamanco, tá? Vucu, Vucu aqui também não tem, né? Porque estão separados, tá, meus amores? E eu não vejo nem carta de contatinhos aqui, tá? Uma pessoa, ou ser a ser de luz de vocês, uma pessoa que tá sozinha, melancólica, triste, tá? Não tem mais rival aqui, está sozinho e sozinha. Só que tá querendo mandar uma mensagem pra vocês, tá? Olha aqui. Tá querendo mandar uma mensagem pra vocês, meus amores. Esse aqui tá querendo procurar vocês, tá? Pode ser um arrependimento? Pode, tá? Uma tristeza, uma melancolia, sabendo que vocês eram o amor da vida dele, da vida dela, e largou vocês por uma ilusão? Também pode, porque olha a ilusão aqui, tá? Uma pessoa sozinha, uma pessoa fechada, uma pessoa deixando passar o tempo, tá? Quis montar uma vida numa ilusão, tá? Só que a torre caiu. Só que, meus amores, ele é ursão, né? Ele é ursona. Olha aqui, ó. Tá? É os fodões e as fodonas da internet. Não tem como não falar aqui, tá? Uma pessoa orgulhosa, uma pessoa com o ego inflado, ele acha muito, ela acha muito ir atrás de vocês. E o orgulho fica onde? Uma pessoa difícil de lidar. Olha aqui a Jade confirmando, ó. A Jade só vem confirmando. Eita, Lelê! Essa Jade é problema. Toda vez que sai urso aqui, ela confirma. Não tem como. Então, meus amores, é uma pessoa orgulhosa, uma pessoa totalmente bipolar, uma hora quer, outra hora não quer. Não duvido nada, meus amores, que essa pessoa chegou a mandar mensagem pra vocês e apagou. Tá? Por quê? Por causa do orgulho, por causa do ego, sabe? Acha muito. Ele aprontou, ela aprontou com vocês, mas acha muito se rebaixar até vocês, sabe? Sabe quando aquela pessoa espera que vocês vão procurar, ela não vai procurar? Tá sim, tá, meus amores? É uma pessoa egoísta, é uma pessoa avarenta, tá? Todas as características aqui do narcisista. Vocês sabem disso quando sai o urso. Pra mim, o urso já é o narcisista, uma narcisista, tá? Mas o que impediu dessa pessoa procurar vocês até agora, meus amores, foi o orgulho. É uma pessoa difícil de lidar, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa teimosa, até não querer mais. A última palavra é a dele, tá? Uma pessoa que está no mental, como falou ali, ó, tá? Olha, uma pessoa que está no mental. Então, o que essa pessoa está querendo fazer? Está querendo, adiando, tá? Está querendo fugir de problemas, tá, meus amores? Mas só está trazendo mais problemas pra ele, porque é o problema mental. É a cabeça que não está funcionando mais. Aqui não funciona nem a cabeça de cima, nem a cabeça de baixo, meus amores. Porque o negócio está sozinho aqui, tá? A cabeça dele está totalmente no mental, totalmente, meus amores, tá? Então, o que essa pessoa quer? Quer se livrar de coisas do passado, quer levar uma vida adiante. Só que não adianta, é uma pessoa apegada ao passado. E uma pessoa que não deixa a energia de vocês, meus amores, tá? Está adiando, sim, aqui procurar vocês. E uma coisa eu falo pra vocês, tá, meus amores? Está adiando muito, porque a hora que essa pessoa procurar, vocês vão estar com o outro. Aí não adianta nem a pessoa querer ir atrás, né? Vamos ver o que os guardiões falam? Salve, meus guardiões! Salve, povo da rua! Salve, salve! Vamos saber, meus amores, aqui? Bora lá! Eita, Lelê! Vamos com o baralho da Maria Padilha? Vê o que a Maria Padilha fala pra gente aqui. Salve, moça bonita! Exu, Emojubá, Pombogira, Saravá. Vamos lá, meus amores? Eita, Lelê, hein? Dois montinhos de narcisista aqui é problema, em plena segunda-feira. Eu, hein? Falta eles me perseguirem a semana inteira. Vou ter que deixar de castigo. Não, agora eu vou deixar de castigo aqui com o seu Zeca e Cannavalho, ó. Vamos saber? Eita! Olha a confirmação aqui, ó. Que esse ser, essa ser de luz é atrás de vocês. Tá? Uma pessoa sozinha. Só que vai demorar, tá, meus amores? Porque a âncora é uma carta de demora, é uma carta lenta, lenta. Por isso que essa praga, esse empiastro, esse empiastro aqui, meus amores, tá adiando. Tá adiando. A hora que ele quiser vir atrás de vocês, vocês vão estar com outro, com outra. Aí quem vai colocar uma pedra no passado vai ser vocês. Eita, Lelê! O que que eu falei pra vocês, ó? Roubo ou perdas e desgaste de pessoa perigosa, pessoa intermediária. Tem magia aqui, né, meus amores? Vocês, como eu falei no primeiro montinho, vocês podem ter feito magia. E aqui tem magia de outras pessoas, tá? Aqui pode ter magia de rival, magia de contatinho, tá? Magia de todos os seres que essa pessoa se relacionou, tá? Aqui essa pessoa tá totalmente magiada. E com pessoas traidoras do lado. Confiando em pessoas que não devem, tá? Olha aqui, ó. Espiritualidade menor trazendo surpresas pra vocês, tá? Vocês vão ficar sabendo de alguma coisa, meus amores. Exu meia noite. Ô mensageiro. Eita, Lelê! Que que eu falei que essa pessoa vai atrás? Só que aqui me fala também, meus amores, que eu acabei de falar. A hora que essa pessoa for atrás, ela vai demorar muito. Quem não vai querer vai ser vocês, tá? Que aí é vocês que vão ter que tá querendo colocar uma pedra no passado, tá? E estando com outras pessoas novas, né? Um amor de reciprocidade. Chega de traição e humilhação, né, meus amores? Eita, Lelê! É, eu falo pra vocês. Vocês não sabem de nada, mas as cartas vêm aqui e falam. E também tem as meninas também que falam, né, meus amores? Montinho 1, diamante vermelho. Aqui é um narcisista. Os dois são, né, meus amores? Aqui os dois são narcisistas. Os dois se bicando. Os dois se traindo. E aqui, um ser, uma ser de luz que está sozinha, tá? Teve separação esse final de semana, tá, meus amores? E tá adiando vir encontrar vocês. Mas sabe que o amor que ele sente por vocês, o amor de vocês é dele e ele é de vocês, tá? Aqui é uma reciprocidade de amor. É ele que não gosta de mostrar sentimentos por orgulho, tá, meus amores? Nos dois montinhos, meus amores, não tem vucu-vucu, tá? Porque aqui eu não vi contatinhos no diamante amarelo. No diamante vermelho é ela, tá? É o cara de tamanco, o Zé Bostinha, que tem contatinhos aqui, tá, meus amores? Opa, tchau, rio! Salve, salve, salve! Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Aperte o sininho de notificação. Deixe um gostei pra mim, meus amores, tá? E falem pra mim, comentem pra mim de onde vocês estão me vendo, tá? Quais os temas que vocês querem. Desculpe, o vídeo foi um pouco mais tarde hoje, mas eu cheguei a tempo de poder fazer o vídeo pra vocês, né, meus amores? Opa, tchau, rio! Salve, salve, salve! Até mais tarde, meus amores. Sinto muito, me perdoe, eu te chamo, sogrado. Mais tarde a gente vem ver como é que ele tá, tá bom? O ser e a ser de luz de vocês. Vamos xeretar lá, tá, meus amores? Um beijo, um beijo, um beijo grande a todos vocês. Axé!